A presidenta Dilma Rousseff enviou hoje uma mensagem de respeito à decisão de renúncia do Papa Bento XVI. Hoje ele deixou o comando da Igreja Católica. No texto, Dilma Rousseff lembra os gestos de apreço com que o Brasil foi lembrado pelo agora Papa Emérito nesses últimos anos. Para a presidenta, são marcos históricos no relacionamento entre a Santa Sé e o Brasil, a escolha de Aparecida do Norte para sediar a 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, em 2007, e a canonização do primeiro santo brasileiro, Dom Antônio Galvão de França. A presidenta destacou ainda a decisão de realizar a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, de 23 a 28 de julho deste ano.